Né? Também, né? E querendo exemplar esse louvor, amém? Obrigado. Amém. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar Procura amigos e não tem ninguém por perto Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar E não adianta tomar as armas emprestadas Muitas vezes o que resta é uma funda e uma perna E a confiança em Deus nunca falha Quem tem chamada às vezes enfrenta o camelo Promove desafios pra ver descer fogo do céu Quem tem chamada vai morar junto do ribeiro Vai sentir de perto o cuidado de Deus Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos Ele que é o contrário, sua boca é o futuro da rir Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho Mas olha pro povo e diz a ordem é pra marchar Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho Mas tá tendo amor a Deus, a palavra é o mar vermelho A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimento De perigo e luvas e ramentos Mas a vitória é garantida pra nem suportar Vou te pisar teu pé Pode ficar certo, Deus abençoará Se levante contra quem quiser se levantar Nós vai cair porque é de Deus a chamada Em frente ao leão, derruba o gigante Deus confirmará seu ministério Foi até que nesse deserto os rios vão surgir Foi Deus quem te chamou Foi Deus quem te escolheu Te capacitou, Ele te mexeu E nessa missão não tem como fugir Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho Mas olha pro povo e diz, a ordem é pra marchar Quem tem chamada às vezes tem que abandonar toda a paredrela E o segredo é uma terra que não sabe onde é Quem tem chamada às vezes tem que subir ao polilhar A nossa terra prova em Deus A prova na sua fé A chamada de Deus Ela vem acompanhada de sofrimento De pena de lutas e lamentos Mas a vitória é garantida pra nem suportar Vou te pisar teu pé Pode ficar certo, Deus abençoará Te levante contra quem quiser se levantar Mas vai cair porque é de Deus A chamada É preso, o leão É mundo gigante Deus confirmará A sangue e estrela Foi ali nesse deserto Os vírus vão surgir Foi Deus que te chamou Foi Deus que te escolheu Te capacitou Ele te encheu E nessa missão Não tem como fugir É você mesmo e nessa missão Não tem como fugir É você mesmo e nessa missão É você mesmo e nessa missão É você mesmo e nessa missão Não tem como fugir Não tem como escapar Esse chão é você É você mesmo e nessa missão É você mesmo e nessa missão É você mesmo e nessa missão